Prazer, robô, eu sou robô do Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. Fiz campanha, paguei mico de robô, paguei mico, pode me zoar esquerda, eu mereço, eu mereço, fiz isso sim do Bolsonaro, você nos enganou. Todo mundo virou traidor do Bolsonaro, do Deus Bolsonaro, que agora virou um Deus, né, um Deus. Quem quiser, eu tenho um boneco lá em casa do Bolsonaro, se quiser fazer o teu altar e acender vela, fala comigo, porque eu vou queimar aquela porra que tá lá em casa. A partir de hoje, gado velho, gado, lambedor de saco de político, gado, saiam do meu perfil. A partir de hoje vai ficar muito difícil conviver comigo.